Música E você? Sim, você mesmo! Está cansado das mesmas coisas? Então venha conhecer o Portal Nerd que é uma delícia! Aqui você encontra de tudo! Sobre games, filmes, séries e muito mais! Fica informado e ainda se diverte! Não fique fora dessa! Venha conhecer a Nerdlicios! Venha fazer parte dessa história! Links na descrição e também no primeiro comentário fixado! Venha para a Nerdlicios você também! Fala pessoal! Aqui quem fala é Ander Schneider, criador de conteúdo do Rebootor Games Estou aqui com o jogo Five No Range! Esse jogo aqui que é uma nostalgia pura, tá? Para quem gosta aí de Mario 64, Banjo Kazooie e até mesmo Crash Bandicoot, né? Lembrando que esse jogo aqui é em parceria com a Nerdlicios, a Delícia de ser Nerd! Links na descrição e também no primeiro comentário fixado! Esse jogo está em português, tá? Do Brasil! É um jogo muito bonito! Eu estou jogando a versão de Nintendo Switch, tá? Esse jogo também está sendo lançado, quer dizer, já foi lançado, né? É para Playstation e também para PC e Steam, tá? Joga muito bonito! Muito bonito! Uma arte gráfica, tem uma história legal! E ele é meio que jogo de colecionáveis, tá? É que nem o Mario 64, né? Você tem que coletar as estrelas aqui, nós temos que coletar algumas coisas do tempo, tá? Então, explicando mais ou menos, em uma manhã fatídica, a professora Nancy, que é uma coelhinha, né? Acorda e descobre que seu projeto de viagem no tempo, que ela exibia com tanto orgulho, foram roubados pelo maligno doutor Dalkos. É, é o nome que está aí. É, minutos depois, um súbito clarão roxo ilumina o céu e o portal surge, entendeu? É... Esse aí, que está aparecendo tocando o piano, é o professor Dalkos, né? Doutor Dalkos. A versão do Switch está bem bonitinha, tá? É... Pelo que eu ouvi falar, a versão do PC e do Playstation está um pouco melhor, graficamente... E tal, mas a versão do Switch, eu já joguei um pouquinho, tá? Ele está bem bonito também. E esse jogo, ele tem várias referências a jogos índies, tá? Tem várias referências. Essa é a professora, tá? A professora Nancy. O personagem que a gente vai jogar vai ser o... Eu não sei o nome dele, mas é o outro coelhinho, tá? E um macaquinho. A explicação que eu acabei de falar é isso aí, o clarão roxo. Esse é o personagem que tenta e joga. A cor do tempo. eu tava lá fazendo atenção eu tava já comendo cereal dela Ah, ela usou o negócio portal do tempo dela, tá? Ah, ela se quer a pulseira não, ó, não vai ter a pulseira não, para utilizar a geladeira ela desenvolveu para ela uma pulseira, né, e para eles a geladeira, né, Climb no ranch o jogo está bem bonito, tá, é, algumas reações, aí tem jogo, controle, áudio, idioma, como eu falei para vocês, ó, tem bastante línguas, tá, tem português do Portugal, para você queira do Portugal, tem português do Brasil, para você queira do Brasil, e outras línguas aí, que já são características, né, de quase todos os jogos mas legal, esse jogo aqui, ele tem opção para você, é, jogar em português, né, ó, caso você quiser fazer speedrun, tem aí, ó, com o meu metrô, pra você deixar e eu vou começar E aí Esse aqui também é um jogo que provavelmente eu faço uma sériezinha, tá, aí lembrando só que o Ribotril, né, ele não vai constar com séries aqui, muito longas, então eu vou fazer lá no meu canal novo, tá, o China Games, então é isso aqui, é, em vocês, é, em vocês dois, né, é, se precisarem, é, professora, seus movimentos avançados, confira a sala de orientação que preparei, caso contrário, rumo, avante para a próxima era Então a gente vai tipo meio que voltar no tempo, né, para várias eras, eu já vou fazer ali, a orientaçãozinha, aqui nós temos era, medieval, aí, sei lá o que que é isso aqui, deve ser, pirata, né, aqui deve ser alguma coisa da colonização da oriental Então, sei lá o que é Legal E aqui, ué, tá bem confuso isso aqui Esse aqui deve ser peregrinos Não sei o que é isso aqui Acho que é, era das trevas, né Egito Mano, eu não sei o que é isso aqui Acho que já é Eu acho que isso aqui deve ser era das das máquinas, sei lá Que confuso, são 9, tá 9 aqui, tem várias outras coisas pra você fazer Vamos lá fazer o O Ele vai explicar, né, como jogar Aqui a gente aperta B pra pular Tudo, a gente aperta L pra correr E soltar mais longe L E os dois Duplo, né Tá, não precisei Se a gente aperta o Y, a gente A gente usa uma caquinha pra voar, né Aqui você aperta R e aperta B O gritinho parece muito Mario Kart, tá Aqui ele tá ensinando como ir pro outro lado, né Aqui a gente aperta pra cima no T-Pad E ele vai falar que tem umas coisinhas pra gente pegar aqui embaixo Apertando A, que eu quero Aqui ele vai falar que tem umas coisinhas pra gente pegar aqui embaixo E aí Aqui ele vai apertar E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que tem bolinha, né Tem a diferença do Sonic, né Não, eu tô apertando errado Nossa, tô muito confuso Tô em primeira pessoa Nossa, tomei dois danos na tua Ah, eu posso apertar aqui e ficar em primeira pessoa, tá Só apertar Só apertar R3 Quem não sabe é o direcional mesmo, tá O R3 é o Como que eu posso dizer Ó, lógico, né Aqui a gente vai ter que meio que Usar o A aceleração Os dois pulam, né Então, vamos lá Isso não tem mais o que fazer aqui A gente aprendeu a jogar A gente volta Pronto, eu acho que agora a gente já liberou Aqui, nós liberamos aqui O Ceraptor Não, Ceratope O Lus, não sei o que que é Bom, aqui a gente já começa, né Robôz Eita, esqueci que o robôzinho tem a tira Tente coletar tudo assim, né E aí E aí Algumas coisas são tragíveis, outras não, né? Tá, vou bater nele e quebrar ele antes dele atirar em mim, né? Comecei a ser meio difícil de controlar, tá? Mas nada que você não aprenda, os botãozinhos, eu não sei se dá pra mudar os botão do lugar. Eu fiz errado, fiz errado, fiz errado, aperta aqui. Me deu certo. Aperta aqui, pula. Deu. 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 Não sei... Squat? 21, não sei o que se refere. Mas deve ser alguma referência. Tá, tem alguma coisa aqui? Tá, tem. Tem alguma coisa lá em cima? Não. Nossa, tem um bolinho só de vida, hein? Tá, os bolinhos se referem à vida, tá? Como eu já tinha escutado o barulho dele, então eu já sabia que tinha aí. Tem alguma coisa lá em cima? Não sei lá. Tem alguma coisa lá em cima? Não sei lá em cima. o chefe estudo aqui né e já a gente veio dali é que eu caminho para é para a fase mesmo né E aí e eu acho que não tem nada a ver o negócio que tá vendo e tá e começa aqui a mesa a sua mãe vendeu eu sei lá não entendi e tal vez ver nossa vai ter que ver nada nós temos que pegar 10 medalhões cinco chaves e quatrocentos reloginho aí e aí e aí e aí e depois ali o certo E aí e aí bolinho deixa guardado para casa precisar E aí cara é um jogo que eu queria Eita para não saber é um joguinho de Aquiris por causa do estilo Mario cara e faz falta cara um joguinho desse estilo aqui Olá jovem podem me ajudar estava ensinando meus filhos a voar mas minha asa se identificou com aquele elixir roxo é medonha por favor se encontrá-los poderia falar para eles onde estou posso compensá-lo a segunda e começar a sua bolada não tá Eita que isso eu já vim aqui cara é lindiroso o tátil peguei esse bolinho aqui E aí e beleza E aí Ah não dá para subir por aqui? Tá, então eu não quero subir aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí e a uma belinha achei achando já tá uma de 5 ó tá vendo então beleza Ali não dá para mudar a câmera Tá Tá, aqui muda Ah, parabéns Ah, eu tomei dano de burrice hein Que legal Cara, é bem detalhado né o game ele tem boa detalhamento do game tá A casa é bem bonitinha cara Tá, aqui eu vou ter que dar um super pulo né É isso Não, super pulo Tá Ah, beleza Ah, tem coisa ali ó Tá, como que eu vou parar ali? Ainda não sei Tá, tem coisa ali em cima Beleza Tá, não tem mais Tá, não tem mais E aí Ah, vamos lá E aí A diferença Se não tem mais Ah, eu peguei negócio e eu nem vi Não tem mais Não tem mais Ah, caramba Esquece o nosso aqui da dano mas talvez não tenha nada por cá não sei o que que eu pulei que deu o que que eu pulei aqui não sei não caramba quando eu caí aqui eu não vi isso que eu tenho mais uma bilhinha e aí E aí E aí E aí e você vai fazendo e Eita Tinha alguma coisa aqui em cima hein tá E aí tá o oi 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 a legal tem mais pelo pra lá beleza tá então as abelhinhas pode ser que não esteja aqui tá tem coisa lá em cima tá nossa e a câmera não ajuda muito também e a mais uma ovelhinha três faltam duas e a luz e ali que eu sei que tem coisa ali Ah, não pulou Ah, sacaneou Ah, sacaneou Ah, tá Beleza, porque não vai Complicadinho, né? Ah, o outro lado lá Legal Tá Oh, tem coisinha escondida, né? Bota bastante, hein? Tá Beleza, pegamos uma chave Achei que não tem mais nada Pra cá, né? É isso Ó, acho que não tem mais nada pra cá Ai, meu senhor Duas chaves Faltou Três chaves Nossa Beleza Ele sobe Tá Eu preciso de bolinho Que eu tô com um bolinho só, cara Tá Sofar Vou salvar aqui Você quer um save, né? Acho que é Ah, tinha um cheesecake ali Um bolinho Oh Tá Tão duas Aqui é pra mim abrir, né? Tá Eba Um copo Parece que esse tá bem fechado Mas cinco chaves Deve dar De um jeito mesmo Beleza Vou deixar cinco chaves Aqui embaixo Já peguei tudo Opa Gosa Ocean Nossa, do meu lado ali Tem um monstro ali Nossa, que sacanagem Isso aqui Aqui é Uma chave, né? Ah, tem outro caminho lá Tá 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 É Ame É Opa Tá 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 Olha, tá движendo ela Up o que eu faço aqui E aí dá para voltar lá e falar cabelinha é que é sim pô E aí Obrigado a beleza peguei E aí eu sei que tem aqui embaixo E aí E aí E aí E aí Ah não pode E aí Box Indy Cards Mas sim é super Indy Cards aí existe tá Legal cara bem Leitinho O Carambola hein Nossa cara É quase ali em cima ó É uma profeira de ó tá vendo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abriu a porta tem muita coisa a fazer E aí 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 mano acho que é melhor não ir lá embaixo e parece que é final lá em tá vamos a pegar o eu sou isso também não tinha mais nada né é bom aqui já pegamos tudo quase caí vou pegar aqui e aqui a gente só voltou a reserva lá mesmo Beleza é da antiga Obrigado e eu sou salvado de novo Será que a gente consegue voltar aqui? Tá. se eu ficar parado aqui eu acho que eu pego é uma chave né então não é tá 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 com uma aranha aqui no chuveiro legal que legal hein eu tomei um dano porque eu peguei o negócio e agora que eu vi um atrivado é verdade eu tô no banheiro né tá e esses pais tá eu acho que embaixo a gente pegou tudo né e aí ah tá para como você pode ser que eu vou lá Legal. Nossa. Comento erros. É o que eu estou acostumado com os botões aqui. Vamos lá. O chino onde ela está. A gente está aqui. A gente está escutando aqui no banheiro. As pessoas são meio porquinhas. o lugar aqui velho E aí e tá bota pouco aí certeza até ali a espessa tá e eu não tenho ali tá né eu não tinha pegado o que que eu tô fazendo ali? tá eu posso subir isso aqui? ah eu consigo eu não sabia beleza abriu meu cofrinho depois tem que voltar lá e pegar né tá agora eu vou subir lá eu não sabia que eu ia fazer isso o trabalho é encontrar minha máquina do tempo mudando no curso tá coordenado assim tá é só pra dizer que que ela tá fazendo alguma coisa vai chamar não não cara é sério não que eu vou poder dar toda a sua volta de novo acho que não né não 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 tá Nossa ali é final mesmo cara Opa abriu mais uma porta ah não não abriu não E aí eu falasse meu senhor tá cara faltou seis cara E aí E aí E aí E aí o Mano serião E aí Ah tá, eu ia ficar muito bravo cara, se não desse para pegar eu espero que todo aquele trabalho não seja à toa cara e faltou cinco e a única botão cinco Ah tá e só falta cinco e lá embaixo e essa é lá embaixo tá de boa E aí E aí Tomara que se deu lá porque Ué Caramba Oi 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 Será que se azul vale 5 Vale 5 Ah então beleza completei tudo 100% concluído Opa você encontrou Simplesmente porque você não entra no novo Distemporal Para Martina Mas não temos tempo para melhorar O futuro Enquanto O Downplus Está a solta Entre lá para voltarmos Ao espaço Entre o tempo Vamos lá né Bom então essa aí foi a primeira Primeira fase né Vocês vêem quase uma hora aí Não quase uma hora não Achei Uns 40 minutos foi Uns 40 minutos de gameplay aí Foi Então Não tá muito calor É Então finalizando por aqui tá pessoal Muito obrigado aí É A todo mundo que assistiu É Não esquecer de se inscrever no canal Tanto aqui do Antes do Eu continuo né Estamos tentando chegar De בד temu No Nerd lixs tá Então São muitas fases tá fazer entendeu mas tem muita coisa ainda fora que tem outras coisas adicionais tá eu liberei também passando a fase mas o jogo ele é bem grandinho tá tem muita coisa para fazer e é isso o jogo vale é pena é gostosinho de jogar ele dá uma nostalgia bem legal e ele lembra muito jogos mais antigos é usando da segunda parte da década de 90 lembra bastante também dois mil né creche né creche pendicante é esse portal Zinho assim o lobby assim é bem parecido com creche porém a jogabilidade é é bem legal né é 3d mundo semi aberto né tem uma uma quantidade de coisa para você fazer o jogo é legal bem divertido músicas bacanas né ele é bem bem legal cara porque se propõe o jogo é muito bom eu estou jogando a versão do suíte né é ela tem alguns bugs aí no meio do caminho mas nada que atrapalha a gameplay não é alguns bugs visuais só tá mas o jogo é muito bom muito bom mesmo então se caso você quiser ficar por dentro saber como que foi a gameplay a jogatina toda entra lá no site nas delícias e acompanhe lá vai ter a análise escrita tá do game e já posso dizer que foi muito boa tá e também é acompanha né tem vários outros conteúdos também lá você pode ficar por dentro do mundo geek nerd né beleza beleza então vou indo falou muito obrigado a todo mundo e é nós